Ela mandou o louço e disse, Jesus, fala comigo, eu não aguento mais, ele te trouxe aqui, mandou-me a ti para lá, escuta, enquanto eu estou agora aqui, eu trabalho em teu favor. Ela disse, Deus, eu vou pegando, colocando no bolso, eu coloco no outro bolso e enche a bolsa, eu vou para casa com a bolsa fechada de mesa, aí quando chega em casa, eu abro a bolsa e digo, eu peguei isso, eu peguei isso, eu peguei isso, eu peguei isso, aí eu digo para ele, e agora, Jesus? Ele disse, filha, você pegou, você teve fé, agora eu vou realizar uma história. Enquanto tu adora, ele trabalha, ele trabalha, que a Deus adora a Deus, que a Deus adora a Deus. Ele está na casa. Se eu fosse você, eu levantava a mão aí, para receber, tem milagres chegando hoje em gravação. Recebe cura. Recebe libertação. Recebe a cura do teu filho, do teu marido. Menina, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Recebe, você é meu amor. Tem um Deus que já te viu Conhece a tua história Não é pra desistir Não é pra desistir Não vou abrir o caminho Mas se eu fosse você Eu adorava hoje de prazer Enquanto você adora aquele caí em tua casa Enquanto você adora aquele Abriu aquela porta Enquanto você adora aquele caí em tua casa Agora eu adoro Recha o teu amor de mim Levanta tua mão pra mim Ele já está mandando Levanta a mão pra mim agora Agora, 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 agora A unha é curvada A unha é curvada Dezoito anos com a enfermidade nas costas Ela não conseguia olhar ninguém Passe a passe Elas só olhavam pro chão Elas só olhavam desgosto Desespero, angústia Mas um dia Um dia ela foi no culto de manhã Sabe quem tava lá? Jesus É um predador Naquela manhã Talvez alguém olhou pra ele e disse Mais uma vez ela vai no culto Mais uma vez ela vai adorar E vai contar do mesmo jeito Satanás naquele dia quebrou a cara Porque naquela manhã O predador era Jesus E ele já está aqui E ela Com aquele problema da sorte E ela foi Talvez ela disse Eu tô com esse problema Mas eu vou adorar Eu tô com dor Mas eu vou adorar Não posso nem andar direito Mas eu vou adorar O que é que tá te prendendo em casa? O que é que tá te dando em teu sono? Hoje você vai ser assim Hoje vai ser repreendido no nome do Senhor Jesus Jesus tava agregando Ela entra na sinagoga Mas ele tava agregando Quando ela entrou na porta Ela me viu Quando ela entrou Com dificuldade de lutar Mas ela entrou Com muita dor nas costas Mas ela entrou E quando ela entrou 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 Aí ele se alegrou Ele disse, poderia muito bem ficar em casa O problema dela é sério Mas ela está aqui adorando Ela está aqui adorando Aí Jesus continuou pregando Mas não perdia ela de bicho Ele não perde você de bicho Ei, acalma o teu coração Esse quadro é necessário Para você viver um extraordinário Mas ele não perde você de bicho Ele pode estar calado Mas ele é chatinho Aí daqui a pouco Ele disse, fruta normal Eu vou quebrar o protocolo Sabe o que ele falou? Eu vou quebrar o protocolo Como assim? É sábado Não pode curar Não pode fazer milagre Mas quem disse que você limita o que ele quer fazer É na minha ou na tua história? Quem é você para dizer Eu te dar para ele Quando ele deve fazer Ele faz na hora que quer No dia que quer No momento que ele diz Para o meu Deus Para o meu Deus Não tem segunda Não tem terça Não tem quarta Não tem quinta Não tem sexta Não tem sábado Não tem domingo Não tem feriado Eu vou ficar cansado Ele disse Vou quebrar o protocolo Sábado É dia de adoração Como assim? Não pode fazer milagre Só que Jesus te trouxe hoje Para quebrar o protocolo Para o estômago Alguém está olhando para você Dizendo Por que ele? Por que ela? Eu sei mais Eu tenho uma palência Eu sei falar E quem disse? E ele quer alguém que chama É ele que capacita É ele que chama Aí ele chamou Ele disse Hoje Ela sai daqui De cabeça erguida Quem andava assim Aí ele chamou Ela poderia dizer Eu não vou lá não Que ele tem dificuldade Ela disse Eu vou Ela poderia dizer Eu não vou lá não Porque eu não vou lá Eu não vou lá Meus melhores dias Mas analise Eu vou Eu não consigo andar direito Mas eu vou Alguém poderia estar Dizendo Como assim menina? Falei não É proibido Se ele tem batia Assim na boca Aí ela abriu a boca E diz Quem está me chamando? Quem está me chamando? Não é Jesus Quem está me chamando? Vai se responsabilizar Ah, se eu fosse você Eu não tava morrendo pra não morrer Já me chamou Ele tomou E morreu Quem era assim? Aleluia Deus Foi pra casa assim Ela foi pra casa assim Alguém não acreditou Mas quando ele entra na tua causa Ele vai mudar a tua história Recebe um teu milagre aí Recebe um teu milagre Quem é esse meu milagre? Agora, 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 agora Canteu os adoradores nessa casa Vá 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 Até milagre, amigas Aleluia Já vou acabar Eu quero saber Vá Vá Vá